Olha aqui, setup das 6 médias móveis exponenciais. Você coloca aí no seu software, média móvel exponencial, coloca 17, tudo nessa cor aqui, 17, 34, 72, 144, 305 e 610. Aí, para você ter um mínimo de visão do mercado, preço abaixo das médias é venda, preço acima das médias é compra. Preço entre médias, você não faz nada, preço consolidado, tá? Então, aqui, a gente está numa consolidação, vai comprar aqui? Não. Se quisesse vender, até poderia vender, mas como as médias estão bem paralelas, não estão apontando para baixo, então, nem venda aqui seria indicada, certo? Então, se a gente vai aqui acelerando, né? Ó, aí, tá vendo a 17 começando a subir? Ó, tá vendo a 34? As duas estão indo, a gente curta o prazo, tá? Aí, olha o que acontece, o preço rompeu a 610, o que seria o caminho, o que seria a barreira final para subir? Aí, você até, daí, você pode até tentar um trade de compra, só que com mais risco, por quê? Eu ainda não tenho leque, né? Não tenho alinhamento total. Aqui pode ser um rompimento falso e voltar. Aí, ó, voltou, tá vendo? Então, continua aqui, a 17 veio para cá, a 34, tá faltando agora a 72 subir. Ó, a 72 já subiu, a 17 já subiu aqui para cima, dá 610, e a 34 também. Ó, tá vendo aqui as três primeiras de curto prazo começam a se movimentar primeiro, ó. Aí, agora aqui, a gente já tem um leque 72, por quê? Eu tenho três médias alinhadas até o 72, 17, 34, 72. Aí, a gente faz aqui, ó, um leque 144. Ó, médias apontadas para cima e alinhadas positivamente. Olha a entrada aqui, tá vendo? Se você pudesse entrar, se você quisesse entrar aqui, ó. Aí, alinhou. O que que ainda falta ainda? 305, vim para cima das 610. Então, você ainda sabe que tem mais movimento. Você consegue saber onde é que, onde é que o preço está no caminho, entendeu? Se está no meio do caminho, se está no final. Aí, ó, 305 passando para cima. Porém, quando a média 17 começa a vir, chegar próximo da 34, aí você já tem que ficar alerta, né? Porque pode a 17 cruzar para baixo no preço do injunto. Geralmente, em tendência de alta, com as médias alinhadas, eu gosto de colocar o stop na 72. Aí, ó, não aconteceu nada. Em tendência de alta, ele faz os pullbacks ou na 17, ou na 34, ou na 72. Passa o da 72, acabou. Acabou a alta. E aí, continua. Você continua no trade, tá vendo? Você continua no trade, ó. Você não mexe nada. E ele vai embora, ó. Alinhou. Aqui já tem o leque 610. 17, 34, 72, 144, 35, 610. Vai embora. Vai embora. Ó, lembra o que eu te falei? É, a 17 chegando para baixo, apontando para baixo, chegando aqui perto da 34. Ó. Tocou aqui, beijaram aqui as duas e o preço foi na 72. Ó, perdeu a 72, ainda não perdeu. Eu considero perdida quando a candle nasce abaixo, né? Fica aqui fechada abaixo do ponto que eu tô falando. O ponto de referência aqui é a 72, ó. Então, ela não rompeu a 72. Alinhou de novo, ó. A 17 veio para baixo, para cima alinhou, para cima. Agora temos o alinhamento de novo. Leque 610. Ela vai embora. E você continua no trade, tá? Aí, ó. Deu um gap aqui, ó. Gap de baixo. Perdeu. Aqui perdeu. Aí você já stop. Se você pegar daqui até aqui, olha o lucro. Olha quanto você pegou, 83%. E aí, para você entrar de novo, você vai esperar o quê? O preço ir para cima das médias e a 17 virar para cima. Tá vendo? Não virou. Você não entra. Não virou. Você não entra. E você vai ficar... E você vai continuar acompanhando até entrar. Você vê que já... Lembra que eu falei que quando perde a 72, é difícil, né? Aí você já estopou aqui. Você já estopou aqui. Aí, ó. Olha o que acontece. A 17 vira para baixo. A 34, 72 vem logo atrás. E elas vêm juntos. Aí, ó. Vamos voltar aqui. A 17 parou de apontar para baixo. Aí, ela apontou para cima. Tá vendo? Apontou para cima e foi embora, ó. Foi embora. E ainda falta alinhar. Tá vendo? Falta 34 vir para cá. Quando a 34 vir, quando alinhar de novo, vai ser outra compra em Braskem. Tá? Entendeu como é que é fácil operar com esses médios? Valeu.